Nós estamos começando aqui o segundo bloco do Ciência e Fé, entrevistando aqui Joelso Araújo, ele é engenheiro ambiental, estamos falando sobre ecologia. Eu quero ler um texto aqui, Joelso, olha só, Romanos 8, 22, 18 a 22. Considera que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência, em que se encontra recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como que em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. Então é interessante como que a natureza sofre com a queda do homem. E por causa do pecado do homem. Por causa do pecado do homem. Se não fosse o pecado do homem, a terra estaria em uma posição hoje que nós, aquilo que nós falamos, nós não conseguimos imaginar como seria, né? Como seria. Como seria. Tão bom, né? Os animais, a convivência, o homem não envelhecendo. Exatamente. Você coloca a nova Jerusalém descendo, acoplando a esse universo caído. Todos os elementos serão transformados. Transformados. Quer dizer, aquilo que envelhecia não vai envelhecer mais, aquilo que tinha dor não vai ter dor mais. A promessa da dor não é só para nós, é para toda a natureza. Ela também gêmea e espera, ansiosa, ansiosamente da maneira de Paulo falar, pela própria libertação. É verdade. O pastor, e para você ver, você sabe que a terra fica triste, né? Ah, é? Tem um texto, né? Joel 1,10 fala assim, que o campo está assolado e a terra está triste. A terra fica triste. Por quê? Porque o trigo está destruído, a alimentação está destruída. O mosto se secou e o óleo falta, o azeite falta. Então, pelo pecado do homem, a criatura sofre, né? A ecologia, né? A criação de Deus. Toda a fauna e flora. A criação de Deus, né? Que é a ecologia. Ela sofre por isso, tanto animais quanto as próprias, as árvores, né? Então, é uma obra muito difícil de se modificar, a não ser agora no final, quando vai haver essa... O começo de restauração do milênio e depois uma transformação geral. E vi novo céu e nova terra. Há uma restauração. Novo céu e nova terra. Os dois acoplados, o universo único, o Deus, o inferno em outro canto para lá. Não sabemos onde vai estar, mas novo céu e nova terra. E as nações que viriam do milênio, elas entram na nova Jerusalém e comerão do fruto da árvore da vida. E jamais terão dor. Quer dizer, o povo que vem do milênio, ele é restaurado ao comer o fruto que Adão não comeu. Que é o fruto da árvore da vida. Quer dizer, a gente vê que ali no Éden, se ele tivesse experimentado do fruto, ele teria inserido, Deus teria inserido ele em outra cultura, a cultura celestial. Mas como ele come do bem e do mal, ele é inserido numa cultura depravada. Numa cultura caída. Onde a própria natureza é caída. É impressionante. Tudo por causa da obediência, ou da falta de obediência, né, pastor? A opção de Isaías fala assim, se você quiser e se me ouvir, você vai comer do melhor dessa terra. Mas você tem que fazer o que? Tem que obedecer. Você tem que primeiro querer, né? Ah, eu quero. Vou obedecer? Aí eu vou comer do melhor dessa terra. Foi o que Adão não fez, né? É. A desobediência causou esse tamanho estrago, né, no homem e na natureza. A falta de chuva está associada, muitas vezes, né, a terra ficou seca pelo pecado do homem, pelo sangue derramado. Quando o sangue humano é derramado na terra, há um clamor diante de Deus. Muitas vezes, a falta de chuva, a desertificação é fruto do pecado. Quando o faraó, quando o José interpretou os sonhos de faraó, sete anos de seca, ali, era, o Egito era uma nação tremendamente idólatra e deve ter se derramado sangue de crianças, né? De nascente. Na antiguidade, no tempo dos juízes, o culto a Moloque, o culto a Moloque, um dos sacrifícios que era oferecido a Moloque, ele era feito de uma espécie de bronze, de ferro, e era colocado fogo debaixo dele. Dentro da barriga dele tinha uma abertura, uma criança recém-nascida era colocada lá dentro. Era assada. Era assada. Sem iniquidade, a terra sofre com isso. A natureza sofre com a maldade humana. É impressionante como que o que eu faço respinga naquilo que foi criado para o meu prazer. Então, a restauração de Deus, na verdade, a restauração de Deus, ela começa em nós, na nossa restauração, e ela atinge todo o sistema, todo o ecossistema de Deus, inclusive o tempo. Porque Einstein, ele coloca o tempo como uma nova dimensão. Era visto o tempo, o tempo era só espaço, latitude e longitude. Einstein vem e coloca o tempo como uma dimensão. Esse tempo é caído também. Esse tempo, ele é fruto da queda. Porque uma vez que você envelhece, você não foi feito para isso. Você foi feito para viver eternamente. No momento que a morte... Você cria um relógio. No momento que a morte do homem, a morte da natureza, a morte do animal, a morte da árvore, a morte em todo o sistema. Porque tudo envelhece, né? Tudo envelhece. Tudo envelhece, né? O trono será transformado, no primeiro apelo disso, que elementos, será transformado como que pelo fogo, né? E será restaurado todas as coisas. E para Nova Jerusalém, a pessoa vai ter a visão do trono de Deus. Algumas pessoas já foram no céu, você já viu falar? Sim. Algumas testemunhas? Algumas pessoas contam, né? Testemunhas maravilhosas, né? Ah, eu vi, eu tive uma visão, já fui lá. É muito bom. É muito bom. Nós temos uma pastora aqui, pastora Maria Geraldo. É a mais novinha que a gente tem aí. Conheço. É a mais novinha, né? A pastora Maria Geraldo está aqui antes do pastor Jorge aqui. Ela foi no céu. Tem que rir. Ela não gosta de conta. Você tem que arrancar dela, assim, muita paciência, assim, mas ela não gosta de ficar falando muito. Tem coisas que Deus falou para ela que ela não poderia falar. Pastor Silveira, tem um versículo lá em Deuteronômio, que eu procuro usar muito esse versículo, sabe? Quando eu falo sobre alguma coisa, assim, de... Nessa área, sabe? De ecologia, né? É claro que você não vai falar sobre ecologia, né? Você quer falar sobre o Senhor, né? Mas ela tem tudo a ver. Para você ver, ó. Deuteronômio 28, 12, diz assim. O Senhor te abrirá o bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo. Uma coisa maravilhosa, porque quando se falava em abundância, era abundância em plantações, né? Em terra boa para plantar, né? E para poder plantar, a chuva tinha que ser boa e em abundância. Na medida certa, né? É 28, 12? É, 28, 12. Fala isso. O Senhor te abrirá o bom tesouro, o céu. O céu. O depósito do seu tesouro. Isso. Para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E você vai emprestar muita gente. Porém, você não tomará emprestado. Benção de Deus. Olha que promessa maravilhosa, né, pastor? Isso acontece literalmente com os judeus. Por causa da obediência, né? Os grandes bancos mundiais são dos judeus. São judeus. São judeus. Grande parte da riqueza do mundo. Com a nação tão pequena, né? Tão pequena. E você vê que todo mundo parece que quer destruir, né? Todo mundo quer tirar. A nossa civilização chama-se civilização judaica-cristã. Quer dizer, ela é bem mais cristã, né? Mas a influência judaica é tão forte, e pelo próprio Jesus ter sido judeu, é chamada de civilização ocidental judaica-cristã. Olha para você ver a força dos judeus. Mas eles não entenderam a missão deles na terra. Eles se fecharam. É verdade. Eles se fecharam e não trouxeram a bênção de Deus, a não ser os apóstolos, né? Ou o próprio Jesus, né? Que tira do judaísmo ali, tira deles e abre a graça para o mundo inteiro. Mas eles como nação se fecharam. Eles eram para distribuir essa bênção, essa riqueza e dizer, olha, nós como nação vamos abençoar as outras nações, trazendo para vocês o nosso Deus e a restauração de todas as coisas. Vocês podem crer que haverá um milênio. Quer dizer, se eles tivessem pregado em todo o tempo no Império Romano, o cristianismo teria dado um salto muito maior. Mas Deus sabe de toda a determinação da história, né? Teve que trazer Saulo, né? Transformado em Paulo. Exatamente. Quer dizer, depois de Jesus, o cara que deu mais fruto foi também um judeu que foi Paulo, que era um extremo fariseu, né? Criado aos pés de Gamariel. Teve uma transformação maravilhosa, né? Então você observou também que quando se fala assim em população, né? Onde é que nasce uma população? Sempre à beira de um rio e numa terra boa, né? Porque terra boa é sinônimo de partura, de alimentação. E precisa da água. Precisa da água. Por isso que as grandes civilizações eram chamadas civilizações fluviais porque nasceram à base dos rios. À base dos rios, né? E é bênção do Senhor mesmo, né? Porque você vê que um planta, outro colhe. Mas quem rega, quem faz o crescimento, é Deus. E eu vos darei, no tempo certo, a chuva temporã e a chuva serúdia. Quer dizer, a bênção de Deus, ela está relacionada completamente com o clima, com a chuva, com as quatro estações, não é? Com a temperatura ambiente. Você não imagina que se o povo... Você vai andar no céu, você vai precisar de blusa ou disso, você vai sentir calor. O céu é uma temperatura ambiente bacana, não tem essa de calor ou frio, né? Temperatura ambiente, gostosa. Vai ser maravilhoso, né? É. Poder andar pelas ruas de ouro. Agora você imagina a beleza das cores no céu. Se aqui já é bonito. Se você ver uma cachoeira e toma um banho de cachoeira, já tem, é tão gostoso. O mar, aquele azul, aquela coisa maravilhosa, né? Já é bonito. Agora você imagina no céu. Apesar que no céu não vai ter mar, a Bíblia diz que não vai ter mar. Mas deve ter uma coisa melhor que o mar. Melhor que o mar, né? Porque você tem uma experiência de você chegar na beira do mar assim, olhando o mar assim, e orar. Ô, Jesus, obrigado. Sabe? É muito bom. É isso aí, o nosso programa termina aqui. Falamos de ecologia hoje, como Deus ama a natureza. Ô, Joel, você é engenheiro, mas você também é pastor. Então termina fazendo uma oração para essa pessoa que está nos ouvindo agora. E que ela possa estar aqui conosco, aqui na Getsemane. Que aqui nós temos um coração e um convite aberto. Quero convidar você que está nos vendo aí, em sua casa, que você possa conhecer a Jesus Cristo. Amém. Nós estamos aqui na igreja Bacias de Getsemane, aqui na sede. Nós temos quase 80 missões espalhadas por BH e outros lugares aí. Procura uma igreja perto de você. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus vai falar no seu coração. Amém. E você vai ver a vida com uma nova dimensão. E eu quero abençoar a sua vida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Que você tenha uma boa vida de obediência ao Senhor. Amém. Amém. Te aguardamos. Visita-nos. Aleluia. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto